Música Bem galera, e continuando a nossa série de reportagens por Marrocos Estamos agora chegando em Quarzazate, onde a gente vai dormir num hotel belíssimo Um hotel 5 estrelas chamado Hotel Sultana Royal Golf Um dos melhores hotéis aqui, hotéis 5 estrelas E a gente com essa oportunidade de mais uma vez apreciar aqui os lugares mais bonitos de Marrocos E amanhã estaremos chegando a Marrakech Agora cada lugar lindo Por onde a gente passa, a gente quer tirar uma foto, quer fazer uma filmagem Então são lugares assim, muito exóticos E realmente vale muito a pena se você tiver a oportunidade de fazer um passeio por aqui, por Marrocos Que é um dos lugares apaixonantes Agora vamos chegando no hotel Vamos agora já pertinho do hotel Agora já estamos vendo o lago que tem ao lado do hotel Onde nós vamos ficar O hotel como eu já falei O hotel belíssimo Aqui as margens desse lago Hotel Sultana Royal Golf Então é aí que nós vamos ficar Já a entrada do hotel Chegando agora E realmente a entrada é muito bonita Olha como é que realmente vale a pena O esforço aí do Luiz Pra poder achar um hotel desse aqui E é aqui que a gente vai ficar hoje Então vamos lá, continua ligado com a gente Vamos lá Agora parar as nossas motos E descarregar as nossas malas No hotel, vamos lá Vem cá, vamos chegar O lugar lindo aqui O lugar maravilhoso O pessoal vai descarregar as malas agora E realmente O lugar maravilhoso Bonito aqui, né Saldanha? Lindo, hein? Vamos ficar aqui mesmo Bem para repousar É Aqui é um lago bem bonito Nossa frente aqui Sabes como é que se chama o lago? Vamos ver Está previsto chuva para hoje Mas vamos ver se Se vai dar tudo certo aqui Vamos lá Cansado? Não, tranquilo Hoje Hoje foi um dia tranquilo, né? Tranquilo, hoje Andamos um pouquinho Para fazer É o tipo de hotel que tem no meio, hein? Eu tenho cheiro de chuva Por favor, dá Eu sou o vosso Não vou ficar o resto do dia no quarto Aqui é a suíte que é presidencial? O que que é? Olha, Ju Olha, Zangara tem uma cama grande para cada um Pois é Pô, isso aqui é presidencial Presidente, vem aqui Olha, assim, eu vou te mandar embora de novo Vamos fazer outro filho não Já viu esta veneirinha? Hein? Pô, vai Não, deixa eu Vamos observar Vamos observar, ok Ah, tá Aqui Os quadros aqui são muito luxuados. Só aqui, caprichou. Eu amo o rosto. O que é azul? Oceano. Sim. Bonito, Aysen. Muito bonito. Parabéns pelas coisas. Espetacular este hotel. Olha só. É a banheira de uma mensagem aqui. Maravilhosa. Agora vamos trazer as partes. Muito bonito. Cada quarto, um mais bonito que o outro. Impressionante. Hotel de primeira linha. Cinco estrelas, hein, gente? Maravilhosa. Ótimo, gente. Muito. Boa escolha? Muito boa. Porra, quase cinco estrelas os quartos aqui. Cinco estrelas. Cinco estrelas, né? Muito bem escolhido. Vamos embora. Vamos descansar agora. Vamos ver uma cerveja? Ver uma cerveja que aqui consegue. Com certeza. Agora é a hora do descanso. Vamos lá. Um bunker, hein? É? Um bunker só para dentro. Bunker só para dentro. Não, ainda tem mais outro por cima. E aí, Saldanha? Como é que ficou a mão? Estou. Estou com o visto. Está bem. Mas está bem, né? Dá para continuar. Está. Andar normal não tem problema nenhum. O problema é o parar arranca. É, né? É, mas pronto. É, hoje descanso um pouquinho. Ela não vai descansar. Olha. Oi, Théo. Por isso que ele está tirando sarro. Não valeu a pena? Nossa, que quarto, hein? Muito lindo. Lindo, hein? O lugar todo, né? É, maravilhoso. Olha a sua vista que tem aqui da frente. Bem, e esse hotel, como falado, foi construído às margens desse belo lago Guarzazate. E o Sultana Royal Golf Hotel está situado em um parque exuberante. Muito bonito mesmo. O estabelecimento fica localizado a 50 quilômetros de Aitbenadu, onde a gente estava, né? E você poderá desfrutar da hospitalidade e serviços personalizados desse hotel. Onde cada suíte é decorada em um estilo brilhante e refinado, apresentando banheiro equipado com pias em pedras e banheiras de canto. Além disso, a culinária francesa, italiana, marroquina, pode ser saboreada num restaurante com vista panorâmica para a piscina. O Hotel Sultana Royal organiza passeios, se você quiser, de quatro ciclos, camelo e cavalo. E vamos continuar aqui, agora, preparando já para o jantar. Vamos lá. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Bem-vindo, em Marruecos. Obrigado. Português, Brasil. Ok. Bye, Kodi. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Mais um dia. Malas prontas para o Marrakech. Olha o contraste, né? O gelo lá no final. E aqui um deserto. A área do sol nascendo. E a gente com mais essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais o Marrocos. E hoje Marrakech. Vamos cruzar o Atlas de volta. Provavelmente muitas curvas na estrada. E vamos que vamos. Vamos lá. Vamos arrumar as coisas aí. Já cedo o pessoal acorda. Arruma as coisas e prontos para mais um dia. Bom dia. Bom dia. Sauda em dia. Já arrumando as malas. Está com um pouco de dor nas mãos. Mas eu acho que isso aí daqui a pouquinho já melhora. está tudo certo até agora. Está tudo certo até agora. Mas qualquer coisa a gente vai parando e vai ajudando amigo que realmente essas coisas acontecem mesmo. Isso aí que ele dizia. não é André? Não é André? Um pouco de preocupação com o pai. Nessas horas. Mas está bem. A gente ajuda. Vamos ficar por aí. E se tiver malas, a gente dá a volta, como vocês dizem, dá a volta. Está acabando de arrumar as coisas, né? Ana, bom dia. Bom dia. Mais um dia aí para a gente pegar a estrada. Amanheceu um solzinho, um bom, né? Hoje está muito bom. Está friozinho. É. Está friozinho. Um pouco frio, mas está gostoso, né? Está. Está bom. E amanheceu com essa vista. A gente subiu lá no terracinho. É. Lindo, né? Você viu as construções vazias, né? Sim. Você nota ali que as construções são novas ali, mas são vazias, né? Estão vazias. Nossa, mas esse hotel lá do terraço, cada ângulo que você olha é mais do que o outro. É, né? Bem bonito mesmo. Muito bonito mesmo, né? Acho que foi escolhida a dela. E o luxo, né? O luxo no quarto. Lindo. Já tinha ficado um quarto desse tamanho assim? Não, não. Nem tão exótico, né? A decoração, muito diferente. A pia. Você filmou a pia? Aham, muito, né? Lindo, lindo. É toda cheia de detalhes, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Legal. Mais uma vez o Luiz caprichou, né? É isso aí. Escolheu bem. Vamos embora. Vamos tomar café e partir o Marrakech. Vamos lá. O tempo está excelente. Está tudo dentro do previsto. Nós estamos aí já indo para Marrakech e depois vamos começar a subir para Portugal novamente. Olha a piscina aqui do restaurante. Ali atrás tem um labo belíssimo. Agora vamos tomar um café da manhã. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha só essa mesa aqui. É uma asa de avião. Agora vamos tomar o nosso café da manhã. Olha que mesa linda. A decoração aqui é fantástica, né? Muito bonito. Você viu a parte dos holofotes ali, cinema e tudo? Eu acho que bonitinho. Olha as cadeirinhas. Que graça. Cheio de detalhes. É muito bonitinho. Olha a janela. Olha as janelas, né? Aqui tem um dedo feminino. Ah, tem sempre lá embaixo. Eu achei que bonita. Aquela, eu acho que era uma atriz de algum filme e ela acabou ficando por aqui. Talvez a história seja mais ou menos essa. A gente não perguntou ali. Mas olha o detalhe do móvel. É, mas os móveis são muito bem feitos. E olha só. Ali ela é muito detalhada, né? Olha. Os lugares aqui realmente, olha o lado que eu falei, lá no fundo. Nossa, fantástico aqui. Muito lindo. Com certeza ela era uma atriz famosa na década dos anos 70, 60 e ficou por aqui. Talvez a história seja essa. Vamos ver depois, vamos conferir. Vai ver se eu estou certo. Olha os detalhes do café da manhã, tudo certinho. Daria quantas estrelas para esse hotel, Ana? Eu acho que cinco estrelas. Acho que para a região é, né? Não é? É, umas estrelas. Mas daria cinco? O jantar. É que eu não sou uma pessoa muito exigente, viu? Todos os lugares. Não, tudo bem. Mas é de quatro ou cinco estrelas. O hotel é muito bom. Eu também não ligo, eu posso estar acampado em um hotel cinco estrelas, mas assim, para mim é muito luxo, né? Muito luxo, mas eu achei muito. É, para um casal aqui eu acho que é. É bem romântico. Legal. Vamos lá, vamos continuar aí, esperando agora o resto da turma chegar para a gente poder tomar nosso café da manhã e partir com Marrakech. Mais um dia, bom dia. Bom dia, Ayssen. Tudo bem? Tudo bem. Hoje, nós temos um atrasado do grupo. Hã? O atrasado do grupo hoje é o Luiz. Ah, não, eu estou morrendo. Olha, a vingança é um praxe. A gente está ajudado. Eu, as novas, arranco. Nada como... Um dia depois do outro, né? Agora você estava elogiando a Ana, porque ela estava feliz hoje, estava alegre, acordou com a disposição. Para viajar, vem sempre com aquela disposição, né? Nada como uma treta para começar bem o dia. Eu já fiz um combinado com ela. Na próxima ela vai ter que fazer um café desse toda vez que eu acordar. Luiz, mais um dia. O cara vai fazer um café desse todos os dias em casa, né? Mais um dia e hoje o dia é Marrakech. Hoje o dia é Marrakech. Hoje vamos fazer... Vamos atravessar o Atlas. Vamos ter que ter algumas precauções, porque a gente já sabe e já estamos habituados com os marroquinhos que são um pouco loucos a conduzir. Mas tirando isso, o dia está com uma temperatura ótima. Está sol, céu limpo. Portanto, vai garantidamente porque é tudo bem. E vamos chegar a Marrakech, céu, para poder usufruir também de Marrakech. Legal. Vamos lá, então. Vamos agora tomar um café da manhã. Belíssimo café da manhã, olha só, por si não. E as oportunidades de sair bem alimentado e pegar a estrada. Vamos lá. Bom dia para todos. Bem, mais uma vez saindo do hotel, tirando, arrumando malas novamente. E agora tudo pronto, a gente pegar a estrada novamente. Hoje vamos rodar aproximadamente 200 km até Marrakech. E vamos pegar uma estrada que liga Quarzazate até Marrakech. Então, uma estrada muito bonita, que é o Atlas, que a gente vai passar com muitas curvas. E vamos agora acompanhar aí o pessoal que está junto com a gente, nesse grupo fantástico. Agradecendo mais uma vez a Ana, ao João, ao Saldanha, ao Luiz e ao André. Então, vamos lá. Até Marrakech. Agora, nosso próximo destino. Ao contrário do que muita gente pensa, que em Marrocos as estradas não são pavimentadas. Agora, a gente pegou esse trechinho aqui de off-road, né? Para matar um pouquinho a saudade do off-road, mas as pessoas que às vezes pensam que Marrocos são estradas off-road, muito enganado. Tem lugares onde se faz o off-road também. Para aquelas pessoas mais aventureiras, pode ser feito alguns outros destinos pegando off-road. Também um passeio muito interessante. Mas o Luiz, para poder dar as coordenadas aí, para quem quiser fazer o Marrocos de off-road, né? Lembrando bem que muita gente não gosta de off-road. Eu adoro, mas a gente, nessa viagem aqui, ficou com saudade de pegar uma terrinha. Mas vamos continuar aí, mostrando tudo o que acontece nessa estrada até Marrakech agora. Vamos lá. E voltando às estradas novamente, vamos vendo paisagens lindíssimas. Por esses encantos do deserto do Saara e as surpresas das montanhas do Atlas, uma viagem a Marrocos é sem dúvida uma grande aventura. Uma saída da nossa zona de conforto e uma viagem inesquecível pelas diversificadas estradas de um país surpreendente. É obrigatório atravessar as montanhas do Atlas e percorrer essas sinuosas estradas de passagem de montanha que acompanham a maior cordilheira do norte da África, com os picos levados de curvas que oferecem um cenário deslumbrante. Vamos continuar a nossa viagem agora seguindo o Atlas, cada visual fantástico, que agora a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês. Vamos lá. Música 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 Bem, paramos aqui num restaurante, num café, para descansar um pouquinho e continuar a nossa viagem. Estamos tomando um café aqui, bem tranquilo, e olha a vista, gente. Vista maravilhosa daqui, não é, Luís? Aqui sempre para para deslumbar. Sempre aqui para beber um café, para apreciar a vista. Não parece, mas estamos a 1.600 metros de altitude. 1.600 metros, então as montanhas devem ter uns 3 mil, as montanhas mais altas sim, ou mais. O sítio mais alto que nós conseguimos ir é 2 mil e pouco, em termos que é o sítio onde passa a estrada. Mas as montanhas são bem mais altas. Legal, é muito bonito aqui. Aqui já tem a marca do ADV Matotua. Aqui nós, também já tem outro estilo radical. Vemos vários, né? E aqui o estilo radical, bem aqui também, já registrado. Nossa passagem por aqui, né? Parece que o pessoal gostou muito, né? Essa passagem aqui é linda, né? Não é mais com a cidade ali. Você vê que é uma cidade de carneiros e... Parece um mercado, né? Aquilo era um mercado mesmo. É uma cidade muito típica daqui. Estava na altura do mercado. Portanto, as pessoas estavam, o povo estava todo a fazer as compras. E é sempre agradável porque estamos sempre de ver os hábitos do povo, não é? Eles ali vendem tudo. Vendem carneiros, vendem frutas, vendem carne. Muito bacana. Tudo aquilo que for necessário. Bom, o tour está sendo realmente, assim, uma forma de a gente mostrar para o nosso público um pouquinho de uma moto de passando, duas motos de passando. Há várias motos ali. É, para quem é motociclisto tem que passar por aqui, né, Luiz? Tem, tem. A travessia do Atlas é um ponto obrigatório. Nós estamos mais ou menos a meio. Vamos subir ainda mais um pouco. E cruzamos depois o Atlas para o outro lado, para Marrakech. E as vistas ficam cada vez mais bonitas, não é? Eu não sei se são mais bonitas. Acho que são cada vez, cada vez que a gente passa, as vistas são sempre diferentes. Porque, para mim, todas elas são bonitas. Seja deste lado, seja lá em cima, seja depois a descer. A vista é sempre bonita. Legal. Olha só, a passagem aqui realmente, a Jimmy dá vontade de parar toda hora de tirar uma foto, né? É, muito bonito. Toda hora que a gente acha que tem um lugar e esse é o mais bonito, aparece um outro aqui. Aqui vai ser difícil escolher o lugar mais bonito, né? Vai ser difícil. E apesar de ter uma geografia muito parecida, mas ao mesmo tempo é muito diferente, né? E agora vamos subir, já se tem com neve no topo do Atlas. E o Atlas, o nome Atlas, né? É uma coisa que a gente sempre falava, Atlas Mundial, né? E hoje é aí com a estrada, a Atlas, né? Podemos passar por aqui, registrando o nosso passeio. Já está melhor? Está tudo bem, tudo corre bem. Gostou dos lugares aí? Sim. Gostei-te do hotel onde nós ficámos esta noite. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Essa estrada aqui. Esta estrada está mal, o piso está mal. Mas é, mas faz-se. Luís Paulo já avisou que agora vai ter mais curvas, mas o piso vai melhorar. Esperemos bem que sim. Legal. Porque este piso está um bocado mal. Valeu. Estão em obras. É, mas isso aí a gente esperava até andar no off, mas não andamos. Pois. É. Não, mas está correto. Foi boa. A paisagem continua, fabulosa. É, muito bonito mesmo, olha. Realmente, a Ana está aqui, ó, admirada. Com os lugares, né? Muito lindo. E ali, onde a gente passou agora, é muito bonito também, né? Muito lindo, muito bonito. Então está gostando dessa parte também, né? Não, eu falei hoje para o Ju, ai, eu falei, pena que está chegando no final. Eu ficaria mais uns dias por aqui. Que pena, né? Muito bacana. Olha só, Ana, que vista, né? Lindo, lindo. Muito lindo. Dá vontade de... Eu estava vindo ali no caminho filmando com o celular. É, porque dá vontade de registrar todas as imagens. Porque são imagens que a gente não vê no Brasil normalmente, né? Não, de jeito nenhum. E aí a gente fica admirado quando tem essas imagens com neve e tudo, né? E eu falei, a diferença da gente viajar de carro e de moto, né? É outra percepção. É. De moto você vê tudo, tudo, detalhe. É, você faz parte da natureza, né? É, muito legal. Legal, legal. Então vamos lá, continuar a nossa aventura. Até Marrakech agora. Até Marrakech. Obrigado.